Aí pessoal, olha Não sei o que é Me diz aí pessoal, o que é isso? Isso aqui dá mel ou não? É bespa, abelha, marimbondo Que tipo de bicho é isso? O GTI, sei lá O GTI, GTA, não é jogo É bem miudinho Olha pessoal Olha a bola que apareceu aqui Nem sei se morde Seu ou não Quem saber Estou correndo daqui Porque eu não sei se isso aqui morde Aí é o bicho cortando a grama Deixa nos comentários É, deixa nos comentários aí pra gente Pra ver se nós derrubemos Arranquemos isso aqui daqui ou não É complicado isso aí E aqui tá dando muito bespa Uma abelha marimbondo Uma bicharada Mas se vocês sabem o que é aquilo Me diz aí Deixa nos comentários Pra gente ver se a gente arranca aquilo ali Porque se morde Tem que arrancar, né? Com as crianças aqui o tempo todo correndo E os galos Estão cantando E aqui tem uma cachopa de rosa Aí pessoal Comenta aí Que nós vamos ter que arrancar aquilo ali Se esses bichos mordem Eu não vou arriscar, né? Eu pensei em fazer um teste E meter o dedinho lá Pra ver se eles mordem ou não, né? Mas acho que é melhor não É melhor não brincar com eles Mas deixa aí nos comentários Se vocês conhecem isso ali Se é perigoso Se morde ou não Se é abelha Se dá mel O que é aquilo ali Que eu não entendo Não sei nada É onde que o artigo vai chegar E começa